Ele me disse que era um assexual. Ele ficou bem obcecado, mesmo falando com você, por apenas duas semanas. É... Feitiço por pés. Ele tem feitiço por pés. Esse é o Catfish. O assunto é confusão na seleção... O quê? Geralmente, meus e-mails vêm de alguém. Esse veio da minha equipe de produção. Aqui diz, confusão na seleção de participantes. Ei, Niv, temos uma história estranha aqui. Há pouco tempo, recebemos o pedido de uma garota chamada Courtney. Ela pediu para a gente investigar a fundo um cara que ela conheceu online, chamado Isaac. Procuramos por Courtney para verificar a informação recebida, e ela não tem ideia do que estamos falando. O quê? Courtney nunca enviou um pedido para o Catfish. Ela acredita que a única pessoa que poderia ter enviado o tal pedido seria o próprio Isaac. Por uma caminhada, a outra noite. Isso tem preocupado a Courtney. Então, se você quiser falar com ela, ela topa conversar por vídeo e vai te contar a história. Então, vamos falar com ela agora. Espera aí só um minuto. Ah, oi! Oi! Essa aqui é a Cassidy. Olá! Você quer contar pra gente sua história? Eu não sei onde isso vai parar. Isso foi em junho. Eu fiz um perfil no site Ocuped. Eu vi esse cara e eu achei ele bem atraente. E ele disse pra não procurá-lo se eu tivesse querendo sexo. É... Ele me disse que era um assexual, mas que tava procurando um relacionamento. Na minha cabeça, tava ok. Isso é estranho, mas eu sou do tipo mente aberta. Então, eu dei meu número pra ele e conversamos durante um tempinho. A gente tava numa boa. E ele mandou uma foto numa mensagem e não era a mesma do perfil dele. Então, eu liguei pra ele e eu cortei totalmente. E nem tinha, mas eu tava tipo... Como é que é? Oi? Como assim? E... E por que eu? Esse é um lado muito estranho e perigoso desse cara, até onde ele pode ir e o que ele pretende fazer pra ter sua atenção. Tudo bem. Tchauzinho, meninas. A gente se vê em breve. Tchau! Ok. Oi, pessoal. Olá! Como você tá? Oi. Prazer em te conhecer, pessoal. Bem-vindo. Maravilha. Quero que nos diga tudo sobre você. Eu nasci em Anchorage, no Alasca. Minha mãe é treinadora de patinação artística. E ela nos fazia esquiar três vezes por dia. Eu fiz isso por sete anos. Mas há seis meses, você conheceu o Isaac. Você viu no perfil dele que ele não queria ter relações sexuais? Começamos a trocar mensagens e ele veio tipo... Eu vou te mandar uma foto, só que a foto que ele mandou não parecia nem um pouco com o perfil. Na hora eu fiquei... Quem é esse? Ele disse... Esse sou eu. Eu disse... Não, esse não é você. Eu tava tipo... Não vamos mais sair juntos. E ele veio dizendo... Tem certeza? Eu disse... Não, não quero. Mas as mensagens continuaram. Ele ficou bem obcecado, mesmo falando com você por apenas duas semanas. Gostaria de ouvir ele explicar isso tudo. Vamos dar uma olhada. Essa é a atual foto do Isaac, já de cara. Oi. Eu tenho três formações e faço massagem terapêutica, visto pela última vez esta manhã. Então ele ainda usa esse perfil. Vamos dar uma olhada mais de perto dessa foto de perfil. Foi o que eu notei de cara. Ele é bonito. Quando eu vi a foto que ele me mandou por mensagem, ela não parecia nada com a foto do perfil. O quê? Uau! Muito diferente. Nós sabemos muito pouco sobre esse cara. Isaac é realmente o nome dele? Nós não sabemos. Então, antes de irmos à procura desse cara, eu queria saber mais sobre ele. Só para ter certeza que não estamos lidando com um criminoso. É. Eu quero conhecer. Eu quero saber por quê. Agora temos que descobrir por que ele criou um e-mail falso e fingiu ser a Courtney para entrar em contato com a nossa equipe, dizendo o quanto ela queria encontrar o cara que ela conheceu online, que era mentira. Prioridade número um é basicamente ter certeza de que esse cara, seja quem for, não é perigoso. Tá certo. Vamos buscar a foto do perfil dele, que mais parece uma 3x4. 3x4. Nunca fiz isso antes. Pegamos. Ah! Ai, meu Deus. Muitos resultados para essa foto. Esse é um outro site de encontros. O quê? Então esse cara tem um perfil com a mesma foto, mesmo username. Ele copiou e colou tudo exatamente igual ao que eu estou procurando. Isso parece muito estranho, não acha? Isso é muito assustador. Vamos fazer uma busca de imagens dessa foto que ele mandou para a Courtney. Uh! Asexualidade. Um assexual é alguém que é indiferente à prática sexual. Pessoas assexuais geralmente não veem a falta de excitação sexual como problema. Aqui está o que precisamos saber sobre mim. Um, eu me masturbo muito. Eu apenas pensava nos pés enquanto me masturbava. É, fetiche por pés. Ele tem fetiche por pés. Eu queria ver o e-mail que ele mandou para nós. E-mail do parceiro. Isaac... Esse é o nome completo dele. Podemos pesquisar por ele. É, peraí. Acho que a gente conseguiu o nome dele completo. Essa é toda a informação que precisávamos. Isso é excitante. Uou, 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 uou. GSU Problems, que é a página no Facebook da Georgia Southern University. Isaac... Estava hoje no programa do Juiz Mattis processando uma garota por não pagar o aluguel. Ainda ofereceu a ela uma massagem no pé em troca da dívida. Aqui tem um monte de comentários. Carla disse... Esse cara era um dos estagiários onde eu trabalho. Ou alguma coisa do tipo. Vamos procurar pela Carla, porque pode ter mais alguma informação dele. Opa, uma ligação. Alô? Oi, aqui é a Carla. Eu vi sua mensagem no Facebook. Oi, como é que tá a Carla? Tudo bem. Estamos curiosos. Você poderia nos dizer qualquer coisa sobre o Isaac? Olha, eu conheço o Isaac lá do trabalho. Ele sempre foi daquele tipo meio esquisito. Além de ser talvez um pouco estranho, você chegou a ter qualquer outro tipo de interação com ele? Ah, um pouco depois que ele saiu da empresa. Aí ele foi lá numa noite me procurar, mas eu não tava. Aí eu fiquei assim, tipo, receosa, né? Porque o cara ainda me procurava, mesmo sem eu responder as mensagens dele no Facebook. Isso vai ser muito útil. Beleza, tchau. Tchau. Ok, então vamos do começo. Encontramos uma postagem que o Isaac colocou no site asexuality.com. Aqui está o que precisam saber de mim. Eu me masturbo muito. Eu tenho fetiche por pés. E apenas penso neles enquanto me masturbo. O fetiche é direcionado a mulheres, então acho que significa que eu sou hétero. Depois disso, falamos com uma outra mulher que disse ter trabalhado com ele. Ela disse que ela recebeu um monte de mensagens durante o período de um ano. E então, ela recebeu uma ligação dizendo que ele estava procurando ela. O fato dele ter ido no trabalho dela e continuar seguindo ela, obviamente, foi preocupante. Isso assusta. Eu não gosto de nada disso. Eu já posso me sentir ficando frustrado porque eu quero ajudar ele e impedir que esse tipo de coisa aconteça de novo. Então eu vou ligar pra ele. Liga. Ok? Vamos ligar pra ele. Alô? Oi, bom dia. É o Isaac? Isso. Entramos em contato com a Courtney e falamos com ela e estamos curiosos pra saber mais ou menos como você se sente sobre tudo isso. Olha, a gente teve algumas conversas intensas no telefone e eu nunca tive a chance de encontrar com ela. E eu realmente queria sua ajuda. Eu tô curioso. O que fez você pensar que, convidando ela pro programa, ela ia ficar contente com isso? Eu não sei nenhuma outra forma de fazer isso. A gente tá afim de ouvir a sua versão da história e te dar uma oportunidade pra conhecer a Courtney. Tudo que eu quero é uma chance, um encontro, uma conversa, qualquer coisa. Ok, então... Quero muito conhecê-la. Então vamos marcar um lugar pra encontrar você só numa tentativa de ver o que vai acontecer. Tá bom, obrigado. Falamos com o Isaac. Falaram? Ele ficou meio surpreso e animado com a ligação. Ele quer muito te conhecer. Ele quer te conhecer. E na cabeça dele, esse foi o único jeito que ele encontrou pra fazer isso. Tá bom. A grande questão agora é... Você tá pronta pra encontrar ele e acabar com isso? Definitivamente. Vou mandar uma mensagem pra ele. A gente vai até o fim disso, eu prometo. Ok. 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 Isaac. Oi. 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 Tudo bem? E aí? Tudo bem com vocês? Eu sou o Niv. Muito bom te conhecer. Muito bom te conhecer também. Essa é a Cassidy. Oi. Oi, Cassidy. Muito prazer. O prazer é meu. E essa é a... Courtney. É, me parece familiar. E aí, beleza? Tá. Tá tudo tranquilo. É. Eu queria saber um pouco mais sobre as suas intenções. Talvez o que você imaginou que ia acontecer e o que você queria com a Courtney. Olha, eu achei ela muito linda e... Amei as conversas que a gente teve, amei como eu pude abrir o jogo com ela e não me sentir tão julgado assim, sabe? E eu gosto muito do jeito, mente aberta dela. E você tá estudando agora? É, eu tô me graduando pela quarta vez. Nossa. Eu tô investindo em uma licença de massagem terapêutica. É pra isso que tá estudando agora. Eu tenho uma mesa portátil que eu uso há anos com os meus amigos e sempre fica no meu carro, tá até lá. A última vez que vocês se falaram, como você se sentiu? Como foi que vocês se afastaram em termos? Ah, isso ficou bem claro. E eu sei que... Tudo isso foi por causa da foto. Tá certo. E ela não tava interessada em me ver. E foi aí que ficou toda essa má impressão e por isso o afastamento. Ah, espera. Então, você não acha que tem alguma coisa de errado nisso? Você não acha que... Não, eu não soube o que pensar. Eu não me senti confortável. E olha, eu fui pego. Por isso que eu não minto. Eu sou um péssimo mentiroso. É sério, eu não costumo mentir. O que eu acho estranho é o fato de você não considerar que ter se passado por ela pra chegar até a gente pudesse ser interpretado por ela como uma espécie de obsessão ou alguma coisa assim. Olha, eu não sei mais o que fazer, cara. É só isso. Tá bom. Dá só um segundo pra gente. Tudo bem. A gente já volta. Tá. Obrigado. Eu sinto como se não conseguisse ter uma boa impressão dele. Pra mim, isso é o que confunde mais. Pra mim, não parece que ele tá realmente falando sério. Você não pode fazer qualquer um querer ser parte da sua vida. Você não pode forçar a pessoa, puxar, gritando, ir na marra e... Eu acho que tem que dizer isso pra ele. Você pode fazer isso. Eu acho que vai ser bom pra ele ouvir de você. É, eu tinha sido enganada. Naquele ponto, eu já não tava mais interessada em saber se tinha alguma chance de eu ver alguma coisa ou amizade ou qualquer outra coisa. Eu meio que me senti pressionada. Claro que foi uma tentativa desesperada de te conhecer, mas eu tô muito agradecido porque posso te pedir desculpas e eu realmente te devo. Eu saí perdendo porque eu tenho certeza de que você é uma pessoa maravilhosa. Eu não vou ter a chance de te conhecer ainda mais e eu não vou mais poder tentar. Agora eu entendo como é difícil a situação em que você se encontra, sabe? Mas, assim, eu acho que pode haver uma esperança pra você no futuro. Tudo que eu poderia pedir agora é o seu perdão e deixar você saber que eu aprendi a minha lição. Eu sinto muito. Eu te perdoo e entendo muito que você queria muito alguma coisa. Tá bom. Mas, infelizmente, como eu disse, o jeito que você lidou com as coisas fez isso ficar impossível pra mim. Eu entendo. Entende? Mas acho que vai perder boas massagens. Só acho. Bom, eu não acho que a Courtney vai ser sua cliente, mas mantenha contato pra gente se falar. Tá legal. Até mais. Tchau. Aí, Courtney, a gangue tá de volta. E as novidades? É, eu nunca mais vi o Isaac e ele não podia ter feito melhor. Especialmente depois que ele captou a mensagem e vocês dois têm seus próprios jeitos de fazer as coisas. Eu realmente continuo fora desse negócio de namoro online. Acho que prefiro do jeito antigo. E eu tô bem sozinha por agora. Tudo de bom pra você e pro seu futuro. Tchau. Tchau. Eu terminei a faculdade no mês passado. E aí agora o próximo passo é conhecer garotas novas que estejam afim de uma farra sexual. Parece legal. É, eu acho que da última vez que cheguei tinha 154 mulheres no Acupid que gostaram da minha foto no perfil. Olha, eu tô vendo que as coisas estão indo muito bem. É, estão sim. Eu tenho uma última pergunta pra vocês. Por acaso tem alguma chance de eu participar de uma reunião do programa? Eu não sei. A gente tem que ver isso com calma. Valeu. Até mais, Isaac. Tchau, 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 Isaac.